Banana lá com sedativo, foram capturados. A matéria tá no ponto, só me pisca o garrafa ali, ó. Veja o garrafa ali, ó, caminhando. Não do passarinho, pode voltar a câmera pra ele. Porque ele tá avançando ali, e como eu disse a vocês no início, desde o início do jornal, eu tô com a imagem dele aqui, ó. Ele tá avançando, tentando encontrar um ponto melhor pra mostrar a fumaça, infelizmente, tomando conta do vale. E agora, daqui pra frente, com a queda da temperatura, a fumaça tende a descer. Ela vai descendo, descendo, ou seja, daqui pra frente, no período noturno, principalmente, fica mais difícil ainda da gente lidar com isso tudo. O Marque Figueiredo tá no parque aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera, estava em uma bicicleta, não sei se ainda está, ó lá, com a câmera acoplada, dando uma pedalada pra mostrar pra gente, né, como é que é você se exercitar, como é que é você fazer exercício físico em meio a essa fumaça toda. E a galera correndo ali, do lado do Marque Figueiredo. Voltando, por favor, os macaquinhos agora, os macaquinhos que foram sedados lá no Rio de Janeiro, mas, felizmente, a polícia foi atrás dos caras e prendeu esses traficantes aí de animais silvestres. Roda a matéria, por favor, acompanhe. O casal foi preso dentro do Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Com eles, foram encontradas bananas e cartelas de clonazepam, medicamento usado como calmante. Segundo a polícia, os dois misturavam remédio na fruta para atrair e dopar os macacos. Tadinho, tá muito machucado, não tá conseguindo nem levantar. A tônica é colocar esses animais na mochila, que também foi apreendida, e levá-lo até um lugar de comércio, de tráfico ilícito de animais silvestres. A dupla vai responder por dois crimes ambientais. Somadas, as penas podem chegar a dois anos de detenção, além de multa. A polícia civil agora investiga se o casal preso faz parte de uma organização criminosa ainda maior, especializada em tráfico de animais. E agora é que a gente vai poder verificar onde, em quais regiões, com quais núcleos, esses animais passariam a ser comercializados de forma ilícita. Só na semana passada, duas fêmeas foram encontradas dopadas. São drogas que podem causar sérios danos a esses animais. E essas duas fêmeas que chegaram no Instituto, elas estavam lactando, o que aumenta a nossa preocupação, porque possivelmente são animais que podiam estar no processo reprodutivo, podiam estar com o filhote.